Oi, oi minha linda! Bem-vinda ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar te ensinando uma make fácil de 5 minutos. Aqui não vai levar 5 porque eu vou te ensinar, né? Mas ela leva 5 minutos pra você fazer, pra ir trabalhar. É a make que eu gostaria de ter aprendido no YouTube quando eu não sabia nada sobre maquiagem. Aí eu colocava ali os tutoriais, ah, tutorial de maquiagem fácil. E quando eu olhava aquele tutorial eu me sentia uma idiota. Porque nada daquilo que a maquiadora explicava. Eu sabia fazer, eu não tinha os produtos. Então aqui eu tô gravando uma coisa muito básica que era o que eu gostaria de ter visto e aprendido lá nos primórdios quando eu comecei a trabalhar com make. Bom, eu espero que vocês gostem. Vamos lá, não se inscreve... Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo, tá? Bora lá! Minha musa amada, vamos começar esse vídeo mostrando o que você vai precisar pra fazer essa make básica e bem bonitona. Bom, você vai precisar de uma esponjinha aqui. Uma esponjinha pra passar a base, as coisas todas no rosto. Vai precisar de um pincel de blush. Se você tem o de pó, é só você lavar, deixar limpinho, né? Quase todo mundo tem esse pincel. Vai precisar de uma esponjinha dessa aqui que a gente vai... Ao invés de usar o pó com aquele pincel de pó ou blush, a gente vai usar essa esponjinha aqui, tá, gente? Muito barata, vende em vários lugares, pacote com várias. Gurias, vai precisar da sua base. Eu vou usar essa da MAC. Vai precisar de um corretivo. Eu vou usar esse da Maybelline, mas não esquenta a cabeça que eu vou te explicar tudo sobre ele na hora de aplicar. Vai precisar de pó. Você deve ter o seu em casa também. Mas, gurias, eu recomendo que seja um pó translúcido. Faz uma forcinha e compra um pó translúcido. Pode ser compacto ou pode ser solto, assim, ó. Por que que acontece? Se você já não tem habilidade com maquiagem, provavelmente o seu pó de cor já está da cor errada. Muitas vezes, a maioria das vezes, está da cor errada. Então, é bem importante adquirir um pó translúcido, que pó translúcido é um pó sem cor. Ele não adiciona cor na maquiagem, então, tu não vai passar trabalho, não vai errar. Tem o nosso do Bellas Garden, que é mara, tem da Mary Kay, vários. Um pincel de esfumar. Então, gente, assim, ó, o que eu acho super relevante na maquiagem que eu penso que não pode faltar se você não tem nada de make em casa e precisa adquirir? O pincel de esfumar, o pincel de blush, a esponjinha, a outra esponjinha, e um pincelzinho desse também vai ajudar demais. Esse aqui, ó, a maioria das pessoas também tem esse em casa, tá? Então, esse pincelzinho também vai ajudar a fazer o olho embaixo. E aí, com esses itens em mãos, ah, você vai precisar do blush também, do blush da sua preferência, e vai precisar de sombra marrom. Mas que marrom? Não é qualquer marrom. É um marrom assim, ó, um marrom que, pra você entender bem, ele vai ter uma tonalidade parecida com quadra de tênis. Sabe aquele saibro da quadra de tênis? Aquela tonalidade. Ele é um marrom claro, um marrom mais puxado pra alaranjado. Então, anotou? Viu aí? Conferiu o que você tem, o que você não tem? Aquilo que você não tem, você compra e vai sair barato. Não é nada muito caro. E aquilo que você tem, você, se for pincel, lava, deixa bem lavadinho, bonitinho. E bora lá fazer essa make. Minha linda, sempre, por inexperiência, a gente começa a make pelo olho. Por quê? Porque se você borrar a make, deixar cair sombra e tal, você vai poder limpar. Então, a gente começa aplicando corretivo aqui nos olhos, ó, na parte de cima, pra fazer uma espécie de tela, uma espécie de parede, que vai proteger a sua pálpebra, proteger não, preparar a sua pálpebra pra receber a sombra. Ó. Coloca bastante corretivo, vou aproximar aqui pra você ver bem. Aqui. Coloca bastante corretivo, depois dá uma esfumada nesse corretivo com a esponjinha, ó. Diga-se de passagem, a esponjinha está molhada, tá, gente? Úmida, assim, ó. Eu aperto ela, não sai a água dela, mas ela está úmida. Então, ó. Você quer saber como umedecer a esponjinha? Entra também no nosso canal do Telegram. Nosso canal do Telegram tem muitas dicas legais, gente. É top. E lá eu ensino. Em breve eu devo colocar no YouTube também esse conteúdo, mas se você está com pressa, é só entrar no canal do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, com essa esponjinha aqui e com o seu pozinho, você vai selar isso aqui. Maquiadoras experientes não fazem a selagem desse corretivo na pálpebra, mas você vai fazer, porque você está iniciando e aí selando esse pozinho aqui no olho, você não vai borrar a sua sombra. Ó, está vendo? Gente, ó, é muito fácil, ó. Aqui, aqui. Feito isso, nós vamos pegar o nosso pincel de espumar, aquele que eu mostrei pra vocês, a nossa sombrinha marrom e vamos começar. Bota... Bota produto aqui, tá vendo? Bastante produto. Se você achar que tem muito, ó, dá uma batidinha pra tirar o excesso e vamos começar. Você vai vir aqui, ó, pertinho do seu cílio e do final, ó, e vai trazendo pra dentro do olho. Primeiro começa aqui na pálpebra móvel. O que é pálpebra móvel? É tudo que está aqui abaixo dessa linha aqui, ó, onde acaba o seu globo ocular, que é o seu côncavo, tá? Então, só vai pintar daqui pra baixo. Botar mais produto aqui e começa de fora pra dentro. Aqui tu pode pintar até chegar no cabelo, não tem problema, porque tu vai poder limpar e vai. Mais produto de fora pra dentro. Quando o pincel tá limpinho, limpinho, você já tirou todo o produto na pálpebra, daí você começa a subir um pouquinho aqui em cima, como se estivesse pintando um desenho de criança. Mas, Mari, subir até onde? subir até deixar mais ou menos o espaço de dois milímetros entre a sobrancelha e a sombra. Não pode encostar a sombra lá na sobrancelha. Deixa dois milímetros de distância. Outro cuidado que tem que ter é quando vier com esse pincel aqui pra dentro, ó, pra não pintar todo o olho aqui, tá? Você não vai vir muito, muito. Vem até aqui, pá. Então, ó, sombrinha marrom espalhada em todo o olho, tá? Aqui, ó. Vou fazer o outro mais rapidinho pra você ver, ó. Gente, é isso. É só isso no olho, depois nós vamos terminar ali embaixo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a base e eu vou botar ela num piris, ó. um pouquinho num piris. Por quê? Porque se botar assim na cara toda e você for espalhar com jeitinho, pode ser que você a base seque no rosto e aí não vai ficar legal. Ó, vou pegar a esponjinha, molhei aqui e vamos começar a aplicar. Como você vai preparar essa pele? Você vai lavar seu rosto, vai passar o hidratante que você usa ou o filtro solar. Filtro solar é muito importante. esperar secar, ela vai secar, esses produtos vão secar enquanto você tá fazendo os olhos, né? E depois você aplica a sua base ou seu protetor com cor. Ó. Vai aplicando primeiro na parte do rosto daqui pra cá, depois daqui pra cá e depois a testa, tá, gente? É bom aplicar em uma parte por vez. Sem pressa. E sempre a gente aplica a base de dentro do rosto para fora. Ó, não começa aplicando daqui pra cá e sim daqui pra cá. Puxa pro pescoço, muito importante puxar um pouco de produtos pro pescoço. aplica do outro lado. Apliquei a base em todo o rosto, mas agora, guria, tu tem que cuidar quando tu for aplicar na testa pra não aplicar em cima da sobrancelha, tá? Vem devagarinho, passa a esponjinha com calma e é isso aí. Agora nós vamos aplicar o corretivo, tá? O corretivo é bem importante, gente. É super importante porque às vezes a base não vai cobrir a soleira. A gente que é mais madura tem uma pigmentação nessa área e tudo mais. Por que que eu uso esse corretivo da Maybelline? Porque ele tem anti-aging na fórmula, a minha cor é a light. Ele tem anti-aging na fórmula e ele não craquela em pessoas mais maduras como eu. O que que é importante do corretivo? Você aplicar ele aqui e vir até aqui a lateral do nariz e até aqui o final do olho, tá? Pra fazer um ponto de iluminação. Se o seu corretivo não for esse, for esse tipo da Tracta, assim, ó, aplica pouco, tá? Não coloca uma quantidade muito grande. Coloca uma camada fininha pra você não ficar com excesso de make. Aplicamos nesse. Vamos aplicar nesse. E a esponjinha vem e esfuma todo esse corretivo com batidinhas que daí ele vai se juntar à base. Vai ficar a 10. Cachorro, cachorro de bola. Feito isso, vamos ao pó. Pegamos o pó com aquela esponjinha triangular e aplicamos aqui esse tanto mesmo, ó. aplico aqui na testa bastante. Nossa, por que tanto pó? Porque a tua pele pode ficar olhosa ao longo do dia. A tua make tem que ficar bem seladinha. Então, aplica bastante pozinho. Sem medo, gente, porque o pó é translúcido, ele não vai adicionar cor, ele não vai te incomodar, não vai fazer nada. Com aquele pincelzinho que a gente de depositar, que eu pedi pra vocês, você vai voltar nessa sombrinha tipo laranjinha e vai aplicar ela aqui embaixo dos olhos, ó. Pouquinho só. E aí, no finalzinho ali, ó, junta com a tua sombrinha de cima. Pode até esfumar assim com o dedinho, ó. Por que, gente? Pra dar um acabamento, uma dimensão, uma profundidade pro olhar. Isso vem substituindo o lápis preto. Eu vejo muita gente que diz assim, ah, eu quero dar uma corzinha pro meu rosto, vou passar um lápis preto. O lápis preto não é que eu não goste dele, ele é legal. Mas quando ele é usado de forma isolada, só ele, ele fica muito pesado no rosto, ele envelhece um pouco a mulher. Então, agora, é o momento que se você gosta do seu lápis preto, passar ele dentro do seu olho, mas sempre complementando com essa sombrinha marrom por fora, ó. É o mesmo pincelzinho de esfumar, eu volto junto aqui a parte de baixo com a de cima, ó. E aí, a gente já tem um olho esfumadinho, simples, muito simples, uma pele com pó, com corretivo e base. vamos tirar aqui agora, esse, esse, ó, a gente vai varrer, já, ó, na hora que for varrer, aproveita, passa a espondinha aqui, ela vai corrigir a tua sombra, tá? Não vai deixar a tua sombra ficar borrada, manchada, é ótimo. E agora, nós vamos pro nosso pincel de blush. Aqui, pincel de blush. O que que nós vamos fazer? Muita gente fala, né, gente, do contorno e quero fazer contorno e tudo mais, só que o que acontece? Se você não tem experiência com a make básica, é, você vai se frustrar um pouquinho começando fazendo contorno, então vai com o velho e bom blush, eu vou usar o pó de contorno, tá? Que é o Hula, mas eu vou fazer um blush, tá? O que que é o blush? Vem aplicando ele aqui, ó, na sua, abaixo da sua maçãzinha do rosto. Começa lá do cabelo, dá o sorrisinho aquele assim, ó, embaixo do sorrisinho, tu aplica. Depois vem e aplica no próprio, no próprio gordinho da maçã do rosto, ó, no outro lado. Começa aqui. E aí, se tu tiver assim como eu usando um bronzer desse, tu pode aplicar um pouquinho assim, ó, na pontinha do nariz. Mas se tu tiver usando um blush rosa, daí tu cuidado, também pode aplicar o blush rosa na pontinha do nariz, fica bonito, mas tem que cuidar. Eu vou aplicar o blush rosa pra vocês verem. Eu vou misturar os dois pra aplicar, ó, aqui, aqui. Cuidado com o blush com brilho. Muito mais fácil pra quem tá aprendendo a se maquiar o blushzinho opaco, tá, gente? Muito mais fácil. Como vocês podem ver, nessa make eu não tô dando, não estou colocando iluminador, porque também, assim como contorno, é algo que não tem necessidade nenhuma pro dia a dia, de passar iluminador, e muitas mulheres podem errar e tudo mais. Aí você vem, penteia a sua sobrancelha. Se você gosta de passar uma sombrinha na sobrancelha, pode passar a minha, tem micropigmentação, o que para mulheres que não têm experiência com a maquiagem é uma mão na roda. Então, ó, eu vou arrumar a minha sobrancelha, passar um pentinho, venho com o rímel e vou passar o rímel bem passadinho em todo o cílio, de cima e no de baixo também, viu, gente? Isso é make para se fazer em cinco minutos para ir trabalhar. Parece demorada? Parece, porque eu estou ensinando vocês, mas se você for fazer isso aqui sozinha, rapidinho, de manhã, antes de trabalhar, é cinco minutos. Ó, passa aqui. Bastante rímel. Passa rímel embaixo também. Ficar com o olhar bem bonito. E agora, gurias, eu vou passar aquele batom lindo e já vem. É isso, minhas lindas, make rápido, fácil, práticas simples para tu ficar bem diva, bem maravilhosa. Se for passar o rímel e ele der uma borradinha, você pega essa escovinha aqui da sobrancelha ou uma escova de dente que você usa velha para isso, ó, esfarela o rímel aqui ou daqui que ele, como ele é uma cera, quando ele seca, ele esfarela. Uma make super simples, mas era o que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado quando eu não sabia nada sobre make. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, dá o seu like, se inscreve no canal que o próximo vídeo vai ser um pouquinho mais elaborado, você vai gostar. Beijo, até mais! Tchau,